Eu reparei que o Lerson colocou estrategicamente uma latinha de Guaraná. Bota aí, ó. Ó o Naná. Tá sendo pago, Lili? A gente tá sendo pago. Não tá porra nenhuma. Eu vou tomar no... Paga nóis, Naná. Pô, a gente tava falando... Ô Naná. Ô, ô. Ô, ô. Ô, Ambev. Fortalece, mano. Ambev, vamos chegar aí nas bebidinhas. Pô, ia ser massa, hein, encher essa geladeirinha aí, hein. Dá, dá, dá certo. Quer? Vou dar... Vamos, vamos falar, vamos falar. Não, vou fazer o corre. Semana que vem nós vamos ter uma geladeira da Ambev aqui. Aqui, ó, o Coisa Nossa é só dos jovens, né. É. Mas nós somos jovens, mano. É, você precisa de um... Pô, olha isso, mano. Eu sou muito jovem. Mano, eu sou o Didi Mocó da culinária, mano. Pô, eu também sou jovem. Eu tenho 30 anos. Tô aí, ó, de boneca. Peita de jovem aqui, ó. Olha aí. Porra, cara. Eu tenho 35 anos, mano. É, eu tô mais ou menos ali, ó. Nós estamos velhos, mas a gente tem que ter a energia... Ó, usar a roupa do Riquemore. É, Riquemore, caralho. Caralho, eu sou muito jovem, mano. Eu sei jovem. Olha como eu sou jovem, ó. Tem que dar maionese no tapete, mano. Tem a maionese no tapete, mano. Beleza. Beleza, viu? Beleza. Caralho, Camilo. Palmas, mano. Aí, ó. Já que nós estamos falando sobre juventude... Aí, tem algo mais jovem que isso? Eu sou muito jovem. Eu sou muito jovem, né? Eu sou muito jovem, né?